Olá, meus amigos, eu me chamo Freelmi Ribeiro Guimarães. Durante muito tempo, como padre, como agente de pastoral, eu me ocupei do tema da família. Durante três anos eu estive morando em Brasília, onde me ocupei, eu era assessor da pastoral familiar. Era um tempo mais calmo. Hoje em dia a família conhece muitas transformações. Mas queremos convidar a todos vocês para uma série de vídeos e de manifestações a respeito da família, da engrenagem marido-mulher, pais e filhos e, de modo especial, umas orientações ou uns questionamentos a respeito da transmissão da fé aos filhos, que é muito complicada. Eu conto com a participação generosa de todos vocês. Formação cristã dos filhos, palavras e gestos que educam a fé. Pode-se transmitir a fé? Sim e não. Não se transmite a fé, como podem passar de pais para filhos, traços físicos do rosto, do temperamento, uma mancha, eu tenho uma mancha que desapareceu, que era uma mancha de meu pai. Não se transmite a fé, como se passa uma herança de pai para filho. A fé é um dom de Deus. Pode-se, na verdade, transmitir a fé na medida em que a gente ajuda as pessoas a se colocarem diante de Deus. A fé será sempre uma escolha pessoal e não uma imposição. Senão, não vai valer. Quando começar a transmitir a fé, entre aspas, é importante que as crianças percebam que Deus habita na nossa vida cotidiana. Tal pode começar desde os primeiros momentos. A criança percebe que o importante para seus pais e para sua entorraja é realmente as coisas de Deus. Onde? Na casa, em casa, no lugar habitado por Deus. Um canto de oração, em casa, uma Bíblia, uma vela. Seria bom uma imagem do crucificado, uma estampa bonita do coração de Jesus, não deformada, torta, feia. A criança haverá de compreender que se pode falar com Deus. A criança haverá de compreender que se pode entabular um diálogo com Deus. E que há lugar especial para tanto na sua casa. Esse canto de oração pode ser importante. Os momentos chaves. As crianças são muito sensíveis aos ritos que acompanham os momentos chaves da sua existência. O rito da oração da manhã. O levantar. Às vezes, conversando com os penitentes, eles me dizem o que ficou foi a oração da manhã. Um rito de rezar alguma coisa simples e bonita nas refeições. E ao dormir. Histórias. Momento bom para histórias, contar histórias, é antes de dormir. As crianças se endereciam com histórias. Gostam que os pais as contem. Contar histórias comum, com essas fábulas que a gente conhece desde a infância. Ou então, passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Abraão, Elias, Tírio Pródio. Um lê uma vez, um lê isso, outro lê aquilo. O bom samaritano, quando a gente consegue fazer isso dos seis, cinco, quatro, cinco, seis, oito anos, alguma coisa fica. Alguma coisa perdura. Tendo absorvido as lições dessas páginas, mais tarde, com a claridade que receberam na infância, poderão iluminar atitudes da sua vida, comportamentos que não sejam aviutantes. Podemos dizer que com essas histórias vai se edificando a fé das crianças. Contemplando atitudes. Contemplando e prestando atenção na natureza. As crianças poderão compreender que Deus está ali. Elas deverão poder saber ver naquela margaridinha que nasceu, no meio de um pedregulho, aquela haste de uma planta que nasceu no meio da pedra, agora uma amarela, essa pétala, pétalas amarelas, está a dizer, eu venho de Deus, olha para mim. Eu acho que isso os pais não sabem fazer. E é ali que Deus está. E não, às vezes, em coisas tão tarabiscotadas, esquisitas, que nós apresentamos aos filhos. De vez em quando, uma visita à igreja. Importante esse espaço, que seja visitado, de vez em quando, para que as crianças se dêem conta. O altar, espero que sempre bonito, com uma toalha branca, velas artísticas, o lugar da proclamação, da palavra, o sacrário, os vitros. Também gestos, não sei, o gesto de braços abertos, Pai nosso que estás nos céus. Depende. Genuflexão. Ajoelhados. Tudo isso, talvez, ajude. Eu estou preocupado, é, com a transmissão da fé. Palavras e gestos que educam a fé. E a missa? É um problema delicado também. Mesmo os pequenos, de três a sete anos. Eu creio que a gente deve dizer que é importante que eles possam ir à missa com seus pais. Não são obrigados. Não vão dizer que, se não forem, não. Importante que as crianças, pequenas, que ainda não fizeram a primeira Eucaristia, possam dizer, ali é um lugar onde eu rezo. Ali é um lugar que, para mim, meu pai, meus irmãos, minha tia, minha madrinha, é um lugar importante. Se, por acaso, as crianças ficarem incomodadas, e ficam incomodadas, porque, às vezes, a linguajar da liturgia é para os adultos, e as crianças se sentem cansadas, gritam, vão de um lado para o outro. Eu não sei o que dizer. Mas elas precisam, o importante que elas precisam, de vez em quando, participar desse momento importante para os seus pais. Claro que elas não podem perturbar a cerimônia e os fiéis. Mesmo quando ficam ligeiramente inquietas, não perturbam. Mas há esse cuidado de levá-los para um outro momento. Eu sei lá. Sabe, quando a gente vai ficando padre velho, essas coisas todas ficam complicadas para a gente explicar. Durante os primeiros anos de vida, as crianças, como uma esponja, impregnam-se das atitudes e das posturas dos seus pais. Muito obrigado pela sua atenção e até um outro encontro, querendo Deus.